Música E aí galerinha, suave? Aqui quem fala é o Thiago da 4Play, trazendo um vídeo pra vocês. E hoje né galera, trazendo um jogo diferente aqui, Zumbi Scatters. Um zumbi, um jogo bem da hora aqui né, na pega de um alien você joga e você tem que apetar os zumbis. É um game animado né, de ação para EOS e Android aí, no qual você controla um alienígena né, como diz. Que captura zumbis para fazer sucos doces, isso mesmo, suco e doces cara, que engraçado né. É bem, da hora o jogo cara, bem divertido mesmo. Com as características de um simulador, o jogo também permite que o protagonista compre e atualize equipamentos né. Do seu estabelecimento, melhore o arsenal de caça, suas armas e etc. Baixe aí o jogo aí que eu recomendo. O, cara, vamos lá então, vamos começar o jogo, parar de lenga-lenga. Aqui tem a loja né, pra comprar os bagulhinhos, alguma coisinha e tal. Essa missão aqui ó, capturar zumbis. Um joguinho que eu encontrei aqui, tava fuçando a Play Store e achei bacaninha cara. Você tem a ajuda desse robô né, esse robô ele prende os zumbis pra você. Aqui a gente tem que atrair o zumbi, a gente joga um cego e broguia que sai, a gente vai, prende. Ae, o jogo é bem divertido mesmo, dinâmico também. Espera sair uns zumbizinhos aqui. Já era. Cara, o gráfico é bem bonitinho, o desempenho também, a jogabilidade também não deixa a desejar. Vai. Estamos bem galera, catamos 5 zumbis aqui que pediu. A primeira missão é bem fácil né. Vamos lá pro drive through. Fazer nosso suco de zumbi né. Eu sei, vou descansando o crano mais do que o nosso antigo negócio. É mesmo, vamos continuar trabalhando e avançar, ainda mais a nossa loja. Vídeo de transmissões ativo enquanto as missões completar. Aqui precisa espremer o zumbi, é só você colocar o zumbi aqui dentro. Espremer. Modo turbo ó. Aí o suco sobe pros... Pra nós né, nós os habitantes da terra. Mal sabemos que estamos tomando suco de zumbi. Cada uma mesmo hein. Vamos pra próxima missão aí. Capturar zumbis. Atrair os zumbis aqui. Volta aqui tio. Ui, agora ferrou hein. Um escapou mano. Felizmente um escapou. Fila da manha mano. Na verdade escapou dois. Ah não, tá aqui ó. Aê, boa galera. Pronto, catamos cinco daqui. O jogo é basicamente isso né galera. Capturar os zumbis de alguma forma aí. Você captura, vai pra loja pra fazer o suco. O delicioso suco de zumbi. Comprar outro espremedor aqui. Olha o novo tipo de suco aqui hein. Ai meu Deus do céu, cada uma mesmo. Suquinho sobe, o habitante vai lá e compra. E já era. A loja tem alguma coisa nova pra comprar. Ah, pra aumentar. Não, não quero obter mais agora não. Vamos pra próxima missão? Ah, ele tá procurando missões ainda. Aê. Boa, vamos lá. Já era. Não dá nem peso hein. Vai fugir não, fiotão. Pronto né, capturamos os seis aí. Então galera, é um jogo bem bacana aí né. Divertido como vocês podem já tá vendo aí. Quem quiser baixar o link vai tá na descrição do vídeo. Vou ficando por aí aqui. Deixa aqui o like, compartilha o vídeo que isso me ajuda muito. Se inscreva no canal se não for inscrito. E abraço, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.